Aqui pessoal nós já terminamos de fazer a limpeza dessa linda planta maravilhosa, tá? A linda planta camarão, tá? E agora nós vamos partir para a Dracena, onde está meu amigo lá no fundão lá, está vendo? Bem lá atrás tem um amigo que também, o nosso jardineiro também, que está fazendo o serviço de manutenção dos canteiros. Ali também, ó, você pode observar que ali tem outra, outro canteiro de camarão, tá ok gente? Então isso aqui, essa parte aqui já foi tudo por baixo, estão vendo? Tudo lentinho e agora é só manter, ok? Então tem um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita e dá um like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo para você.